Você é um baita fofoqueiro, Ricardo Hum, tá Eu sei o que você falou sem querer Mas você sempre disse que foi sem querer Se você disse pra mim que a professora ficou nervosa comigo hoje É claro que ela vai querer saber o porquê, né? Olha, cara Você só pode ter puxado a tia Adriana A única fofoqueira na família é ela Oi, tia Adriana, tudo bem?